Opa, e aí rapaziada? Tranquilidade total? Não, calma aí, não é assim que se começa um vídeo, né? Vamos fazer aquele Opa, famoso Opa, nós três juntos de novo? Então entra, ó, 3, 2, 1 e... Opa! Tudo bom com vocês? Aqui quem nos fala é o... Ah não, o chave! Aí, show! 207 presente! Exatamente, rapaziada, hoje estamos aqui, olha só, na famosa tagzinha, estamos sentados aqui tranquilos pra curtir o quê? Talvez um funk? Um funkzinho? Você entendeu? Eu não sei. Suado, suado, né? Os emojis que vão dizer. Sim, sim. Não dá pra saber se vai ser 100% funk, mas creio eu que sim, né? Porque tá no título, exatamente, só vai... Eu vou ter que honrar meu nome, hein, se eu errar... Ah não, o chave, entendeu? Essa responsa tá na mão dele, hein? A questão é a seguinte, quem vai comandar os emojis é esse cara aqui, ó. Chega aí, Slay. Bichão. O Slay vai basicamente ficar falando os emojis e a gente vai ter que ver os emojis e raciocinar um funk. É isso, bora, tô fechadaço. Será que você tá pronto, Vini? Tô pronto. Você acha que você é um cara que você conhece bem os funk? Mano, juro que eu conheço, tá ligado? É. Não, eu não conheço, não sei o que você sabe. Eu sei, eu entendo um pouquinho. Aqui é o anão-chave, então não tem muito o que falar, tá ligado? Mas já, você tá sabendo, né? Eu ouço pra caramba, mano. Não, o anão, além dele conhecer muito os funk, ele tá em todo rolê, tá ligado? Nem isso. O cara sai todo dia, ó. Ele tá dentro da atualidade, né, velho? Você é louco, filho. Eu sou cadeiro. Moedíssimo, moedíssimo. Eu sou de casa, eu sou de casa, moedíssimo. Azeada. Seguinte, se vocês curtirem esse vídeo, esse estilo, esse formato e tal, resenhazinha, próximo, tudo mais, trocando ideia, curtindo, deixa o like, comenta se vocês quiserem mais e tudo mais. Isso aqui é basicamente pra mim o começo de uma, talvez uma sériezinha. Eu falei pra eles, eu falei, mano, vocês são, entre aspas, os primeiros convidados, dependendo, mais pra frente vem coisa nova aí, entendeu? Dependendo. É que tem umas coisinhas pra acontecer, a gente não vai ficar falando muito, né? Mas pra acontecer, eles precisam comentar, pra gente saber, né? Vocês podem comentar, vocês podem deixar o like, a gente vai conversando, entendeu? Então, ô, Vini, ô, anão, será que a gente pode ir pro primeiro emoji e adivinhar o funk? Vamos. É, dependendo, a gente pode começar. Vamos nessa, então? Já tô preparado mesmo? Vem com nós, rapaziada. Então vamos nessa. Foi. Algum peidou, eu tenho certeza disso. O quê? Cara, você peidou aí? Nossa, que cheiro de morte, velho. Rapaziada, se você estiver vendo esse vídeo, irmão, faça uma lavagem intestinal. Beleza? Então estamos prontos para reagir a esses emojis que minha mente esteja pronta, hein? Slave, por favor, traga pra nós os primeiros emojis. Primeiro emoji. Qual que é, rapaz? Eu acho que isso aqui vocês vão acertar rápido. Videogame? Videogame? Controla o coração, controla o coração. Controle o coração. Nove, hein, gente? Não, não. Quer ela controlar a raba? Não, 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 caralho. Calma, 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 calma. Sem muita preocupação. É... Jogo, jogo... Jogando, meu amor? Que que é, viado? Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa... Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada, mas como eu ia imaginar que tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber... Beleza, rapaziada? A primeira já foi, a gente já tá até cansado, né, viado? Eu morri, eu morri. Na boa. Eu vou derreter até o final do vídeo. Bom, enfim, eu acho que é a hora de a gente ir pra segunda música, segundo emoji. Que que você me diz, Slave? Fala pra mim. Fala pra nós, fala comigo. Olha, o segundo emoji... Fala, bebê, fala comigo. Fala, meu amor. Nossa. Mulher é uma carinha de apaixonada? Acabou, é isso. Mulher é uma carinha de apaixonada? Mulher é uma carinha de apaixonada? Tô apaixonado nessa mina. E quando ela é fina... Nossa, eu acho que eu já sei. Duvida. Impossível. O iShow sempre ouve ela, mano. Mulher cativante, duela. Ah, cara, acertou, viado. Viu, perdeu? Mulher cativante. Jante o VIP, tá de 10 a 0 nas presença VIP, tá com a beleza em dia. Essa bocinha é a vila do meu fio. Então desce no chão. Mostra que é disposição. Tá turbinada. Beleza, então um pra mim. Já era. Um pro anão. Anão Chave, né? Quando todo mundo achou que não ia acertar, o anão Chave tava ali. Tem muito o que fazer. E eu tô aqui, né? Vini, dependendo da sua hora vai chegar ainda, Vini. Calma. A gente tem que ter paciência. Não, paciência é uma virtude. Exatamente. A terceira música que vem agora, o terceiro emoji, manda aí, Slave. O terceiro emoji que eu posso falar pra vocês é... Aqui a disputa não é quem vai tentar acertar, é quem vai ser o mais... RAPÉ. Será? Aham. Então você mostra de uma vez. Mostra pra todo mundo. Tá. Vai, 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 vai. Basta o vídeo. 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 Não tem como. Eu falei. Faleceu. Se interessa que eu tô de Nike, escondendo a peça, e essas rapé que hoje tá caçando, e se achar gasto, é que eu matei a charada do que ela quer. Joga essa bunda pro alto na ponta do pé. Nós três falou juntos. Ponto pra todo mundo, então. Quer ser humilde dar um ponto pro Vini? Essa aqui. Não, não, eu também não quero isso, assim. Então. Também não quero. Ah, então vai pro outro pra todo mundo. Então vai pro outro pra todo mundo. É isso, meu. Eu vou pro outro pra todo mundo. Todo mundo. Já era. É isso. 2, 2, 1. É, suave, você não tá com zero. Você vai buscar. Eu vou buscar. A F800 é a Mercedes. Vou buscar. Agora é a hora da quarta música. Ah, viado. Eu tô focado. Você tá focado? Eu vou empatar. É, o cara quer dar vida aqui. Eu tenho que perder. Nossa, mas que cheiro é esse, Fla? Nossa, o Fla precisa de uma lavagem intestinal, cara. Cara, isso é portável. Tá vendo um tiro de lixo aqui. Você acha que é o quê? Eu acho que é esses omelete que você tá comendo, viado. O cara tá virando pitch. Tá comendo porra. Eu sou que me livre. Sleyvão, manda pra nós. Manda pra nós. De uma vez, de uma vez. Ah, é rapidão esse também, será? Aham. Hum, não sei. Eu acho que... Calma, calma. Carlos, um foguete? É, é, é. Foguetão veloz. Acertou. Mentira. Que cagada. Foguetão veloz. Suzuki Vestron. Tô de pião na quebrada. É last boss em nós. É subir no garoto. Beleza, rapaziada. Então, essa foi a quinta música. Anão com três. Tá ligado, né? Tô com dois. Viado, você tá ligado que eu sei que você vai buscar, né? Eu vou buscar. E ele é com... O Vini, graças a Deus, esse pac é um dos amigos que eu tive que mais recompensar. Ele vai buscar esses funk. Sleyvão, por favor, manda pra gente qual o próximo emoji. Fogo no parquinho. Fogo na inveja, vamos botar. Que isso, velho? Eu tenho certeza que é fogo no parquinho. Parmelada. Isso aí, viado. Parmelada. Ninguém vira ali. Eu nem sabia qual era o emoji. Eu tava tentando raciocinar o emoji ainda. Quatro pro anão. Dois pra mim e um pro Vini. E é o quê? Beleza. Vini, tamo junto nessa, porque o cara tá acabando com nós. Quatro, dois, um. Sleyvão, por favor, chegue com o próximo emoji e vamos ver o que acontece. Três, dois, um e... O quê? Um cara e quatro minas. Um monte de mina. Elas são minhas... Elas... Namoradas. Elas tô... Elas tô... Quatro mina? Tô... Quatro mina? Elas. Dá uma dica. Dá uma diquinha. Eu acho que eu sei qual é. Você sabe o quê? Eu acho que eu sei qual é. É... Fala a primeira... Sou de todas elas. Eu sou só dela. Gosta quando empurra o dor, tá parava dela. E que eu sou de todas, mas hoje eu sou só dela. Então já tá caaba em mim, tá caaba em mim. E sou de todas, mas hoje eu sou só dela. Beleza. 4, 3, 1. Tá chegando, tá chegando. Quem pode dizer que eu tô curtindo as músicas. O importante é o momento, né, irmão? O importante é viver aí. É o que a gente leva da vida, né, os momentos. Só manda pra nós aí, Slyvão. Então, essa aqui, agilidade. Mano, quem for mais rápido. E é isso. Tá em Deus nas peças da favela. Navegando no mar! Acabou. MC quebra, Navegando no mar! Caralho! Ele acertou? Rapaziada, vem com nós. Essa é a música. Então vai. Beleza, não. Então quer dizer que tá 4, 3, 2. É, ainda pode ser que... Caraca, mano. Isso aqui tá... Posso falar o seguinte? A gente vai ter que desempatar, caso eu acerte. Mas a gente tá indo pra última. Pra última? E agora, Slyvão? Mas pode, pra que eu vou dar a vida. Eu vou dar a vida agora. Concentra, porque você pode empatar comigo. Eu vou dar a vida, que eu posso empatar com você. É, eu preciso, viado. Dependendo de você falar até no meu ouvido pra eu conseguir... Fechou a ganhada. Ih, para de essas dupli aí, tio. Rapaziada, vamos pra última música agora. Tá pronta ou não? Tô. Ready? Se vocês não tiverem de dupli, eu vou ficar... Oh, I'm ready, bro. Eu só vou fazer... Eu só vou falar uma observação. Presta atenção que esse emoji aqui foi bem colocado. Por quê? Três emojis fazem parte da letra da música. Lembra só disso. É, cara, vai com uma dica do ano, já. Quê? Três emojis fazem parte de uma letra da... Com a letra da música, tá ligado? Fechou. Lança. Foi certinho. Conta até três e mostra. Nem contei. Que isso, mano? Ela. Três explosões. Fala que música que tem três, três. Ela tá, tá, tá. É! Ela acertou. Novecentos no beat. É o Max na voz. Novecentos. Tá, tá. Tá toda taranã. Da doidinha pra tá, tá. Toda taranã. Ó. Vou bater palma pra essa mina. Que é meu grau de mais uma. Que eu já tô interessado. Não tá de uso, não quer me riu. Que ela também é o placo. Se nem minha aquelas coisas, eu fui. Se não, ela acabou. É, Venizinho. É, mano. Complicado essa música. Bom, essa música, ela... Mano, eu acertei muito rápido. Porque essa música... Eu te apresentei ela, não foi? Sim. É, tipo, eu conheci, mas não gostava. Não curtia tanto. Não tinha entendido. Você também, né, viado? Mano, eu comecei a ouvir tanto essa música que todo mundo começou a ouvir e marcou. Decorei. Eu decorei só dele ficar ouvindo. Marcou a fase pra gente. Só que foi uma fase que já passou. E agora parece que é uma sensação de gratidão. Sim. Esse bagulhinho bom. Tem esses negocinhos. Enfim. E aí, o que a gente faz? Porque ele já não empatou. O Vini paga a prenda! Será que a galera comenta? Não, depende. Mano, vamos deixar. Vamos deixar pra galera decidir. Vamos mandar um cacheguinho pro novo morador, tio? Por quê? Não, calma aí. Deixa eu falar qual que é a real. O meu pensamento é o seguinte. Eu e você empatamos. Então, tem um terceiro. Você queira me perdoar, mas, rapaziada, vocês não concordam comigo que eu e o anão ganhamos. Vocês comentam um desafio e eu e o anão assiste o Vini Fazenda. Ihuuu! Querendo ou não, vai gerar até vídeo, entendeu? Eu amei essa ideia, juro. Mas, eu vou deixar isso na mão do pessoal. Se vocês concordam com isso, já comentem até o desafio que você acha que o Vini deveria pagar. De qualquer forma, também, se você não conhece o canal do Vini, ele tá postando vídeo. Tá na descrição. Canal do anão, do Fla. Ô, Fla, dá um berro. O Fla conseguiu participar nesse vídeo só peidando, né, velho? O Fla é... Oi, manda um desafio pro Vini ficar bravo, porque ele é muito engraçado do bravo. Entendeu? O Vini dá rei o dia inteiro, velho. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos nesse formato, deixa muito like, comenta. É tudo nosso sempre. Tamo em todas as redes sociais, tamo postando muito vídeo. É tudo nosso. Dá um berro, slave. É isso, rapaziada. Me dá o like, porque nós sofreu pra dançar com essa puta. Nossa, calor, barça. Não, nós já sofreu e nós vai sofrer, porque nós vai dançar mais. E agora? Rapaziada, deixa o like. Eu, o Aishou, vou indo nessa. Eu, o Anonxa, vou indo nessa. Eu, o Vini 07, vou indo nessa. Aquele beijão. Aquele abraço. E falou. Valeu, rapaziada. Salveiro no beat. Amém.